Oi, passeando, um dia de sábado de manhã, aqui pela vizinhança, na rua, dia de primavera, dia lindo, e ali mais uma vinda de garagem, e parece que tem até vestido de noiva, não vai dar para dar um zoom. Olha, tem bicicleta, tudo. Tem uma cama, olha aqueles cachorros, deixa eu ver se dá para aproximar. Parece vestido, mas acho que é vestido de baile de formatura. Vamos aproximar. Nossa, está vendo? Parece bonito. Muito legal. Fala oi. Fala oi. Oi todo mundo. Eu vou mostrar minha cara, porque eu estou muito feia. Então é isso. Vou mostrar um pouquinho mais das ruas. Faço uma caminhada de mais ou menos 35 minutos, 40 minutos com eles, tranquilo. Hoje a Julia está fazendo compra com o papai. É isso, um vídeo curtinho, só para mostrar um pouco da nossa rotina de sábado. Eu sempre faço uma coisa para entreter as crianças e o Kevin fazer a compra. Dessa vez a Julia não queria vir para a caminhada na carrocinha, né? Daí ela ficou em casa, ela foi com o Kevin fazer a compra de supermercado. É isso aí. Como está tudo verdinho, agora não está mais aquele verdinho mais clarinho, né? Que era no início da primavera. Agora já está aquele verde mais escuro. E aqui são as ruas que eu amo caminhar por elas. Aqui tem essas calçadas aqui. Assim a gente não anda na rua. E foi uma das razões que nós decidimos comprar a casa aqui. porque tinha casas que ou eram em bairros muito movimentados ou era em rua de estrada. Aí não tem... Não tem... Como é que chama? Não tem essas calçadas. E um ótimo sábado para vocês. Não sei se vai dar para ver. Mas aqui é onde os pobres moram. Os pobres... Mas assim, pessoas... Aposentadas, né? Não precisam de casas grandes. Aí geralmente... Ainda tem pessoas pagando hipoteca. Aí deixam a casa para familiares. Aí compram aposentadoria. Não conseguem pagar hipoteca. Aí eles vêm morar assim, ó. Essas são casas móveis. São trailers, né? E aqui é tipo... Coisa que fica... Eles pagam pela eletricidade. E o sistema de esgoto. E aí tem uma administração. E eles colocaram... Antes da outra ver mais... Agora eles colocaram essa cerca aí, né? Então dá mais privacidade. Mas eu vou para ver mais detalhes das casas. Dos trailers. E aí. Vou mostrar para vocês... Um pouquinho... De uma realidade... Diferente aqui dos Estados Unidos, né? Aqui dá para ver melhor. Esse daqui está bem... Bem feio, né? Cheio de... De plantas mortas, né? Ladeira. Mas tudo é abandonado. Estacionamento. Aqui é o mais bonitinho. Vamos ver se foi pintado aqui assim. Chegente. Esse daqui dá para dar uma... Nossa. Esse daqui fica bonitinho a janelinha. Tá bonitinho a janelinha. Tá bonitinho a janelinha. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Tá bonitinho. Acabamos de montar. O papai está terminando de montar a bicicleta que acabou de receber os correios. Seus olhos se ferram. E coloque os carros. Ok? Eu coloquei os carros. Ok? Eu coloquei os carros. Não, mamãe pega o... E o meu carro. É. E o meu carro. E o meu carro. E o meu carro. E o meu carro. E aqui é o carro com a bicicleta. E eu vou levar eles como carrinho, né? Aí até o papai terminar de montar a bicicleta. Esse é o nosso sábado dia 6. Sábado, vamos lá! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.